Bom, vamos lá então para uma visão geral do mercado. Aqui nós temos alguns dos índices setoriais mais importantes. Se você não viu o vídeo de semanal ontem, eu fiz ontem, sábado, dia 17, um vídeo semanal. Nele eu analiso o Ibovespa e analiso o Small Caps. O Small Caps está aqui só para completude, mas eu não vou perder tempo analisando, porque já analisei ontem. E aí o Ibovespa também está analisado ontem. Então é muito importante que vocês tenham ideia de que o Ibovespa foi analisado ontem e, portanto, não vai ser analisado agora. Se você quiser ter essa visão, para esse vídeo, assiste o de ontem, nem que seja só a fata do Ibovespa, mas depois você volta para continuar. Aqui tem índices específicos. Aqui ele chama de IBXX, mas aqui é o IBR100, são as 100 principais ações da Bolsa. Aqui o índice industrial, o índice de agronegócio. Aqui tem o IVBX, que é o meião. Ao invés de ter as 100 ações, tira as 10 primeiras, tira as últimas lá e fica com o meião. Aquilo que representa mais a meiuca, o universo, um dos princípios que a gente tira em estatística é tirar os extremos para analisar o meio. E é exatamente o que esse índice aqui faz. Tem aqui em cima o índice de dividendos. Aqui em cima um de FII, mas esse aqui não é o IFIX, aquele que todo mundo fica olhando. O IFIX inclui todos os IFIs, todos os FIIs, aliás. Não, esse não me interessa, porque tem um milhão de FIIs que não são negociáveis, que não tem liquidez nenhuma, é uma porcaria. Aqui não, são só os de alta liquidez, só aquilo que efetivamente dá para negociar. E aqui por último tem o BDRX, que é a representatividade das BDRs, ou seja, ações americanas ou estrangeiras, em geral quase todas as americanas, negociadas no Brasil através das BDRs. Portanto, é um reflexo daquilo que é o mercado americano. Conforme a gente pode observar, o mercado vinha caindo, vinha caindo há um tempo atrás, caindo, caindo, caindo. E houve uma forte reação recentemente. Isso aqui, lembrando, isso aqui está tudo no semanal, tá? A análise aqui é toda feita no semanal, nesse vídeo. Houve uma forte reação. Essa forte reação é não só bacana por ter acontecido, mas principalmente porque teve a produção daquela que é a mais importante das informações, que um gráfico pode trazer para você, que é a formação de um pivô. Isto aqui é a formação de um pivô de alta no semanal. Portanto, nós temos formação de pivô no IBX, temos também no Ibovespa, para quem não sabe. Temos aqui a formação no índice industrial também, aqui menos claro do que lá, mas ainda assim formado. Temos no de agronegócio, sendo que no de agronegócio não houve propriamente o rompimento. Está querendo, está querendo, está querendo, mas não teve porque... Deixa eu ver se a formação aqui... Não, teve por um centavo. Esse fechamento aqui tem que ser acima daquela máxima e foi, por um milésimo. Mas é então, a formação... Teve uma hora que estava questionando aqui se era ou não era, mas teve a formação. Eu estou fazendo essa análise junto com vocês. Eu não fiz essa análise antes, eu estou fazendo aqui o que para mim é ao vivo, para vocês não, mas para mim é ao vivo. Então, tem aqui a formação do pivô de alta também, tem no IBX, tem no índice de dividendos. O small caps está devendo, aqui não teve, faltou um pouquinho de nada, mas não teve. Então, todos os índices de ações estão fazendo pivôs de alta, exceção aqui do small caps. Mas o small caps, que representa as ações, ainda assim, as muito líquidas no mercado, mas as menos líquidas daquelas tantas que estão no Ibovespa. O Ibovespa varia ali, pode variar de setenta e tantas a oitenta e tantas ações. Então, tem época que varia para mais e para menos, mas os small caps estão as outras, que têm uma certa qualificação que elas precisam ter, mas que não são tão líquidas, mas mesmo assim são muito líquidas, que não estão fazendo pivô de alta. O IFI está muito longe ainda de fazer pivô de alta, está querendo desenhar, mas não chegou nem perto. E a BDRX é o que está pior. Por que está pior? Também foi melhor durante muito tempo. Observa que aqui, esse troço aqui vinha subindo violentamente, aqui já vinha fazendo até tendências de baixa, e o índice de BDR vinha bombando, porque o mercado americano vinha bombando. Agora, infelizmente para eles, começa a pesar o lance da taxa de juros, e a coisa começa a dar uma diminuição. Houve sinais até mesmo de uma potencial recessão nos Estados Unidos. O que está por se verificar, porque não há ainda recessão oficialmente, muito longe disso, Mas, de qualquer forma, começam a aparecer esses sinais, e isso deixa muita gente já um pouco ressabiado. Então, aqui não está avançando, está longe de fazer um pivô, e os FIIs também não estão ainda. Embora esteja aqui prestes a fazer um pivô, não conseguiu fazer, não conseguiu superar as suas máximas ali. Porém, nós voltamos aqui para os índices gerais, e você pode observar que eles romperam a máxima. Ó, rompeu a máxima, rompeu, aqui está quase, né? Esse aqui é o atrasadinho. Está querendo romper a máxima, aqui ó, rompeu a máxima. Aqui, rompeu a máxima. Lá, está para romper, ó. Ou rompeu, ou está para romper, está no centavo. Então, vários dos índices estão rompendo as suas máximas, enquanto que o Ibovespa ainda não rompeu. Ontem, é... Antes de ontem, né? Foi sexta-feira, hoje eu estou gravando esse domingo. Ficou ali, um negócio de ir para lá e para cá, para resolver isso, mas não rompeu a máxima. Mas, aqui, alguns dos índices já estão rompendo. Então, isso é importante, sim, porque o índice Ibovespa é também mais um desses múltiplos índices. É o principal, mas não é o único. Esse aqui também dá uma grande importância. Muitas pessoas dão uma grande importância para isso. Especialmente, nós deveríamos dar muito mais importância do que as pessoas dão. Então, vários deles rompendo as suas máximas históricas, tá? Lembrando que as BDRs vêm sofrendo. Tem aqui até um gap forte, que era incomum nesse tipo de negócio aqui. Mas, aconteceu, vem com uma recuperação, mas isso aqui, ó, tem forte potencial para a formação de um topo mais... Ou do mesmo nível mais baixo que o anterior. Então, muita atenção nesse negócio que o mercado americano não está, nesse exato momento, muito cristão. Como diz o ditado. Além dos índices setoriais, que são esses que a gente acabou de falar, nós temos também índices que, por algum motivo, maluco, o Profit resolveu botar como linhasinhas. Pronto. Já resolvido o problema. Esses aqui são índices que não são índices gerais, são índices setoriais, tá? E aqui são índices que a gente vai rever ao longo das próximas telas, porque são índices que refletem determinados setores da economia. Por exemplo, aqui temos o bancário, o financeiro em geral. Temos aqui o índice de materiais básicos, o índice mobiliário do lado de cá. Temos o índice de elétricas, índice de consumo, que é um índice espetacularmente amplo, mas é o que tem, é o que a B3 calcula e é o que a gente tem para trabalhar. Tá? O índice de consumo. E aqui o índice das utilities. Utilities são basicamente empresas de água, saneamento, não sei o que, e algumas elétricas, tá? Que entram no cálculo desse índice aqui. Então, são índices bem mais voltados para aquilo que a gente vai trabalhar, sem ser aqueles gerais que a gente acabou de ver. E como é que eles estão suportando? Você olha e vê aqui, por exemplo, o índice financeiro vinha nitidamente numa tendência de baixa, rompe a sua linha de tendência de baixa, ó, linha de tendência de baixa, rompe essa linha de tendência de baixa, duas semanas atrás, né? Sem ser a sua outra, rompe e confirma o rompimento ao passar aquilo ali. Então, ele rompe e confirma o rompimento. Além de fazer isso, ele também faz um pivô de alta. Tá? Então, faz isso com volume, tá? Aqui vocês não vão conseguir ver muito bem, deixa eu ampliar isso. Pronto. Faz isso com o aumento de volume, portanto, fez o rompimento da linha de tendência de baixa aqui. O pivô, muito volume. Então, isso aqui é um sinal bastante confortável para o cara pensar em operar. Certo? Por que eu estou dando tanto destaque a isso aqui? Porque o índice financeiro e as ações que o compõem, eles têm um peso gigante no nosso mercado. Tá? O Ibovespa, ele tem um componente de bancos e financeiros, etc., muito grande. Portanto, isso aí tem um peso violento na formação do Ibovespa. E o Ibovespa é aquilo que os internacionais veem. Tá? O que os caras veem lá fora, o que eles dão uma olhada é o Ibovespa. Na verdade, eles até dão uma olhada no que se chama EWZ. Que é o nosso Ibovespa dolarizado. Então, quando eles não olham o Ibovespa, eles estão olhando o EWZ. Podem olhar um, podem olhar outro. Mas o Ibovespa é o que o pessoal vê. E é através disso que o pessoal investe. E se isso aqui tem peso para os estrangeiros, tem que ter um peso muito grande, não para os estrangeiros, tem um peso muito grande dentro do nosso Ibovespa, então é muito importante a gente estar de olho nisso. Tá? Vamos aqui. O segundo mais importante, ou tão importante quanto, mais ou menos no mesmo patamar, setor que compõe o Ibovespa, que é o de materiais básicos, e a gente vê que o cenário é bastante diferente. Se você olhar, todos esses índices aqui deram uma bela movimentada de alta. E esse aqui não. Nosso índice de materiais básicos, ele basicamente está querendo perder o fundo. Não está conseguindo. Ele tentou, tinha um canal de alta, perdeu esse canal, voltou para testar, voltou para fazer o fundo aqui, vamos dar uma ampliada nisso, voltou para fazer o fundo aqui, fez uma entrada de pensão compradora, mas sem grande volume, e está rodopiando por aqui, não afastou. Portanto, esse setor crucial para a nossa economia, crucial para o desenvolvimento da nossa Bolsa, ele não está respondendo tão bem quanto deveria. Observe que todos os outros estão fazendo uma movimentação de alta significativa. E aqui, não. Enquanto isso aqui não se deslocar bem, a alta do Ibovespa não vai ser uma alta daquelas espetaculares. Isso aqui vai precisar se deslocar também para que a alta no Ibovespa seja espetacular. Por quê? Porque o Brasil, infelizmente, cada vez mais, é mais exportador de materiais básicos, cada vez mais do que produtos industriais e de elevado valor agregado. Faz parte da vida. As pessoas, através do voto e através da escolha dos governantes nos últimos muitos anos, não é recente, foram escolhendo as perspectivas nesse sentido, foram escolhendo pessoas que pensam com esse sentido e aí está aí o resultado. As escolhas trazem consequências. As consequências são colhidas no futuro. Isso aqui não está evoluindo bem. Em compensação, outros setores estão indo bastante bem. Até o setor de consumo, que tradicionalmente vem ruim, por causa da taxa de juros elevada, ele está respondendo razoavelmente bem. vinha aqui, isso aqui é uma congestão, é uma congestão, ele está dentro da congestão, ele veio para o fundo dessa congestão, aqui embaixo, certo? Reagiu, então muita gente poderia ter operado, comprado aqui, nessa região, porque era fundo dessa congestão aqui. E o cara poderia ter pensado em operar comprado ali. Quem opera congestões, quem gosta de operar congestões, quem sabe operar congestões, poderia ter feito isso. Quem não sabe, e infelizmente a maioria, tinha aqui, era um outro cenário. Tinha um cenário de tendência de baixa, com uma linha de tendência de baixa, que foi rompida aqui, por esse candle, certo? Com a formação de um pivô de alta, então tem aqui a formação do pivô de alta, e a confirmação do rompimento ali. Portanto, sinal comprador, quem não tinha feito compras aqui por baixo, em algum canto, por causa da congestão, a maior parte das pessoas não teria feito, teria feito já nessa região, com o rompimento do pivô de alta aqui. Se não fez, essa semana fez, novamente, mais um sinal, e observem que o volume subinte, é isso que a gente espera quando um troço faz esse tipo de movimento, que o volume acompanhe e confirme o movimento, certo? De todas as formas, isto continua sendo uma congestão, não mudou o cenário de congestão, esta região aqui é um topo de congestão, e, portanto, será uma dificuldade para o ativo passar naquela região lá. Isso foi, então, o índice de consumo, que é também um índice significativo no nosso mercado, já que boa parte do nosso PIB depende do consumo interno, o país aposta nisso, como os Estados Unidos também apostam nisso, complicado, muito complicado ter esse setor como um dos motores principais da economia. De qualquer forma, o índice do setor está dando uma resposta bastante razoável dentro do seu cenário, que era péssimo, o cenário era esse, o cenário era esse aqui. E agora vem fazendo essa movimentação dentro dessa congestão, que algumas pessoas poderiam até pensar nisso aqui como um triângulo de baixa rompido agora. O índice de elétricas, que é um índice bem mais defensivo, costumeiramente é defensivo. Também vem fazendo uma movimentação de pivoteamento, não conseguiu pivotear, porque não rompeu a máxima ali, passou, mas não se fixou acima, tinha que fechar ali para formar o pivote alto, mas vem numa movimentação cada vez com fundos mais ascendentes, observe isso aqui, fundo, fundo mais alto, fundo mais alto, topo, topo mais alto, está com o cenário nitidamente ascendente, já tinha um pivote alto aqui atrás, portanto não era necessário esse aqui para o cara operar, já tinha a operação ali, e agora vai se aproximando cada vez mais do seu topo histórico lá em cima. Mas um cenário fortemente comprador nessa região. Índice de utilities, que de todos é o que tem feito o melhor resultado, melhor movimentação, e que nós já vínhamos falando, tinha aqui também uma linha de tendência de baixa, nitidamente nessa região, rompeu muito antes dos outros, bem antes de todo mundo aqui, certo? Rompeu a sua linha de tendência de baixa, nesse candle, confirmou o sinal, lateralizou, enquanto o mercado vinha fazendo a correção mais forte, observe que o mercado vinha caindo, vinha caindo, e aqui só lateralizou, isso é muito importante, isso é um sinal de força. Quando o mercado cai, e um determinado ativo, ou setor, lateraliza, um sinal de força, relativo, certo? Então o mercado vinha corrigindo, caindo, e ele lateralizando. E agora que o mercado deu o impulso, ele bombou e superou a sua máxima. É importante observar que houve superação da máxima histórica ali, com a superação dessa última região, máxima histórica, grande volume, volume não é ascendente, mas é bastante acima da média, e então o setor de utilidades bombando, indo com pressão para cima. E por último, o índice de imóveis, imobiliário, que sofre junto com os FIIs, sofre com... Só um minutinho, galera, que eu preciso dar uma tossidinha aqui. Então, o índice imobiliário, que era o que eu estava falando antes de dar toda essa palestra aí, sofre muito com isso, assim como os FIIs, porque os juros impactam demais os financiamentos, especialmente os financiamentos de longo prazo, qualquer pequena mudança nos juros, impactam financiamentos de valores elevados, como são apartamentos, casas, etc. E esse setor sofre muito com isso. Apesar disso, apesar disso, o setor vem fazendo movimentação ascendente. Observe que aqui tem um pivô de alta, tinha também aqui uma linha em tendência de baixa, que foi superada aqui atrás, e o movimento é ascendente com volume crescente. O fato é que isto aqui, isto, vamos voltar para o desenho aqui, isto aqui tem elementos para uma congestão, tem elementos para uma congestão, nessa situation aqui. É óbvio que aqui tem ali em cima, tem aqui, tem aqui, tem aqui, então tem aqui elementos para uma congestão, portanto, quem pensa nisso aqui como uma congestão, sabe que aqui em cima vai ser uma limitação importante da subida, então tem que ficar atento nisso. E outras pessoas vão olhar isso aqui como um triângulo simétrico. não este, este, como um triângulo simétrico, aqui, assim, mais ou menos assim, e que foi rompido agora. Certo? É errado ver isso aqui como um triângulo? Não. Eu vejo mais como uma congestão, mas não é errado ver isso aqui como um triângulo. E quem viu isso aqui como um triângulo, viu aqui o rompimento dessa congestão, desculpa, do triângulo, e aí o cara joga isso aqui tudo para cima, e seria a projeção daqui para lá. Que é uma grande projeção, que seria uma subida bastante interessante a partir desse ponto. Certo? Então, são visões diferentes, que são possíveis, não tem um certo, não tem um errado, são visões plausíveis, e que você vai ter que escolher qual que você tem. De qualquer forma, nós olhando aqui esses índices, observamos que há uma sinalização clara de subida de volume com subida de movimento, em todos eles, menos no imate. Certo?